Alô, Abolição! Pra sempre, eternamente, receba minha gratidão! Valeu, Escobar! Que felicidade! Isso aqui é, sabe quem? Acadêmicos da Abolição! Alô, Mês de Branco! Vai pra cima! Ah, moleque, o destino abriu o leque Pra enfrentar o desatinho Menino nas calçadas da humildade Em certo ponto, chique na simplicidade Mocidade de andanças e viagens Revolando da aurora ao regol A fé que purifica é imortal E mandando sentimentos pra raiar meu carnaval O meu povo vai cantar laia Pois esse sangue vermelho é mesmo assim A começar por mim Eterno amor serás América unido vencerás O meu povo vai cantar laia Pois esse sangue vermelho é mesmo assim A começar por mim Eterno amor serás América unido vencerás Repou! Repou o futuro nas ondas do som O dom da palavra a sintonizar Vem, 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 sonha O show da vida lhe sorriu Um cafezinho pra comemorar O careca mais amado do Brasil Deixa a galera vibrar E delirar de emoção A tua estrela vai brinhar na posição Pra minha escola é de torcer e homenagear Escova Deixa a galera vibrar E delirar de emoção A tua estrela vai brinhar na posição Pra minha escola é de torcer e homenagear Escova Em cima Ah, moleque O destino abre o leque Pra enfrentar o desafio Presidente Neto Doria Temer nas caçadas da humildade Em certo ponto chique na simplicidade Mocidade De andanças e viagens Eu vou junto da aurora ao reivão A fé que purifica é imortal E mandando sentimentos Praia, meu carnaval O meu povo vai cantar laia Pois esse sangue verde é mesmo assim A começar por mim Eterno amor serás América unidos vencerás O meu povo vai cantar laia Pois esse sangue verde é mesmo assim A começar por mim Eterno amor serás América unidos vencerás E com o futuro nas ondas do som O dom da palavra A sintonizar Vencer Sonhar Nas voltas do mundo da vida dá Vem pro meu samba Juro que essa noite é pra não esquecer Toda essa avenida é pra você Eterno amor serás Desenhar Escovar Escovar Deixa a galera durar E terminar de emoção A tua estrela vai brigar na polição Na minha escola é de torcer e homenagear Escovar Na minha escola é de torcer e homenagear E acadêmicos da abolição Escova E felicidade!